que é o espaçamento automático, que é esse cara aqui, né? Ah, realmente, porque eu também tenho como selecionar todos os objetos e colocar aqui 80%, 90%, mas eu aplico 80%, faço o teste na máquina, vejo que fica bom, beleza, e passo o batido. Ah, quando eu vejo que está denso demais, eu coloco 90%, 100%, 120%, 150%, e ele faz exatamente a mesma coisa do valor de cima. Então, qual é a diferença? Quando usar um, quando usar outro. Vamos lá, agora a gente vai realmente entrar nessa dúvida aí que o Paulo levantou, que inclusive é uma dúvida muito pertinente, tá, Paulo? Parabéns aí pela questão, gostei da sua colocação, foi bom trazer esse conteúdo aqui, porque vai esclarecer a dúvida da maioria das pessoas que tem aí com relação, usa o Wilcom? Ah, eu coloco espaçamento automático, né? Mas nem sabe por que está colocando e aonde que isso vai fazer diferença. Ah, Getson, então qual que você prefere utilizar? O espaçamento automático ou espaçamento em milímetros, tá? Voltando à questão ali do Paulo. Bom, eu sinceramente gosto de utilizar o de cima, que é o espaçamento em milímetros. Por quê? Primeiro, o de baixo, ele realmente não vai te dar garantia de qual a densidade, tá, que a máquina vai usar, que o Wilcom vai configurar em cada objeto para você bordar. Porque o espaçamento, como o nome já diz, é um espaçamento automático, tá? Eu vou entrar em mais detalhes sobre essa questão de espaçamento automático, porque existem algumas configurações que podem ser alteradas, ou mesmo que você não vá alterar, para você tomar conhecimento como é a aplicação desse espaço, desse espaçamento automático, tá? Eu prefiro utilizar de cima, mas já vou te adiantar aqui o seguinte. Qual é a desvantagem de utilizar o parâmetro fixo em cima? Então, quando eu coloco aqui 0.45, significa que, eu estou dizendo para o Wilcom que todos os objetos que eu selecionei que estão em ponto cheio, eu quero que ele coloque um espaçamento de 0.45. É claro que eu faço isso sabendo qual o resultado que vai dar, porque normalmente, no mínimo, eu já tenha feito alguns testes na máquina com essa propriedade, com essa densidade, com ponto suporte, com agulha, eu já sei exatamente o que vai rodar na máquina de bordar, já fiz testes antes, Então, eu já aprendi qual o comportamento da densidade que eu estou aplicando, colocando o valor de 0.45 nos objetos que serão bordados, beleza? Então, se você ainda não tem a absoluta, vamos dizer assim, certeza nenhuma de qual a densidade que é a mais adequada para você, no caso do espaçamento fixo, é importante você fazer alguns testes. Criou um bordado, pega todos os objetos, aplica a densidade 0.35, borda. Aí, depois muda para 0.40, borda. Muda para a densidade para 0.45, 0.50, 0.80. Faça testes para você entender qual vai ser a aplicação da densidade de valor fixo na prática, lá na máquina de bordar, para você conhecer o espaçamento dos pontos. Faça um catálogo, inclusive, se você quiser, justamente para te dar. Esse espaçamento aqui vai me dar essa textura, vai me dar esse efeito, essa cobertura. Esse outro espaçamento aqui vai me dar essa outra cobertura. Não repara a luvinha, não, porque aqui em Santa Catarina está frio com força, tá? Está terrível para mim. Eu que sou do Sudeste, lá do Espírito Santo, minha terra natal, lá está quente sempre. Então, aqui eu não estou acostumado, estou usando luvinha. Mas, beleza, vamos lá. Tchau. Tchau.